Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus ele pralejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje nós vamos contar a história da Dona Vida, isso mesmo, da Dona Vida e os seus dois filhos, da ingratidão, orgulho e a falta de memória. Vamos contar hoje a história da Dona Vida. E a certo dia, ela resolveu passear pelo mundo, um mundo afora, numa determinada aldeia. E encontrou um homem muito doente, com um corpo cheio de doenças, cheio de manchas. Realmente, aquele homem estava muito machucado, estava muito doente. Se aproximou desse homem e se apresentou. Olá, eu sou a Dona Vida. Automaticamente, o doente se espontou e falou. Dona Vida! Ele exclamou o homem doente. Que bom, a senhora pode me curar a minha doença. Gentilmente, a Dona Vida respondeu. Sim, claro, eu posso curar sim. Mas eu gostaria que você nunca mais esquecesse desse nosso encontro. Tudo bem? O homem respondeu. Não, eu prometo. Eu vou me recordar sim desse momento. E vai ser para sempre. Então, a Dona Vida tocou no homem doente. Imediatamente, o pobre homem doente ficou curado. Mais à frente, numa outra aldeia, a Dona Vida encontrou com um mendigo. E o mendigo, ele já foi logo falando com ela. Ô, ô, ô! Dona Vida! Eu sou pobre. Roubaram meus bens. Eu não tenho família. Eu não tenho mais nada. A Dona Vida, gentilmente, falou. Eu posso sim ajudá-lo. Mas com uma condição. Promete que nunca esquecerá desse nosso encontro? O mendigo respondeu. Mas é claro que eu prometo. Mas é claro, Dona Vida. Prometo, prometo, prometo. E assim, quando a Dona Vida tocou, logo em seguida, o que você acha que aconteceu? Sim, lhe apareceu na sua frente um pote cheio de ouro. Já chegando já no final da sua viagem, Dona Vida acabou se encontrando com um jovem cego. E ele percebeu alguém chegar e perguntou. Quem se aproxima? E ele perguntou. Quem és tu? Quem é que está aí? A Dona Vida, gentilmente, falou. Eu sou a Dona Vida. O homem cego. Nossa! Dona Vida! A senhora, então, pode me curar? Pode me fazer enxergar outra vez? Mas, gentilmente, a Dona Vida falou. Sim, claro, eu posso sim. Mas com uma condição. Nunca deve esquecer desse momento, desse nosso encontro. Eu, Dona Vida, nunca, eu jamais vou esquecer desse encontro nosso. Jamais, nunca. A Dona Vida tocou nele e a visão desse homem foi recuperada. Sabe-se, se passou-se alguns anos e a Dona Vida resolveu fazer uma viagem pelo mundo e rever seus amigos. Vamos visitá-los? Mas, na verdade, a Dona Vida, ela quer realmente provar a fidelidade e a lealdade de cada um deles. Então, sua primeira visita será no deficiente. A ele se disfarçou de deficiente visual e foi lá bater na porta dele. Que a Dona Vida tinha devolvido a sua visão, né? E aí, o deficiente, o homem, que hoje enxerga... Pois não! A Dona Vida respondeu. Olá, eu sou cega. Não tenho ninguém. Fui abandonada pela minha família. Estou com muita fome, sede e frio. Será que o senhor pode me abrigar por uma noite? O homem respondeu. Ah, Dona, nem pensar nisso. Eu tenho mais coisas mais importantes a fazer, né? Me poupe, por favor. Até logo. Adeus. E bateu o portão na cara da Dona Vida. A Dona Vida ficou muito triste. Quando, então, ela virou-se às costas e foi-se embora. E o homem cego voltou a ficar cego. Ao chegar na casa daquele que eu fizera ficar rico, Dona Vida se disfarçou-se de mendiga e foi bater lá na porta dele. Pois não? Olá, eu estou com fome, com sede. Preciso tanto de ajuda. E o homem respondeu. O quê? Ajuda? Ah! Vai me desculpar? Mas se você é pobre, é sinal que você é uma pessoa preguiçosa. Sai daqui! Sai daqui, por favor! Sai agora da minha casa! Aí, bateu a porta na cara da Dona Vida. Meu Deus! A Dona Vida ficou super decepcionada. Aquele homem se tornou ser um grosso, um monstro, pensando que tem o poder de muito avarento. Quando ela virou para ir embora, aquele homem perdeu tudo, voltou a ser pobre e ficou sem nada. Já cansada, né? E muita abalada, triste demais, Dona Vida, por último, decidiu visitar o doente que tinha curado. E se disfarçou e se vestiu de tal forma que parecia mesmo uma pessoa muito doente. Cheia de ferida e foi lá bater na porta. O homem recebeu desta forma. Pois não, querida? Olá, seu moço. Eu. Não, querida. Não precisa falar mais nada. Não fala mais nada. Eu estou vendo, pela sua aparência, você está precisando, sim, de muita ajuda. Entre agora aqui na minha casa, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, sim. Este homem começou a limpar as suas feridas. E falando, eu vou cuidar de você. Dona Vida, não preciso dizer mais nada. O homem convidou a entrar e cuidar das suas feridas. Super feliz e emocionada, abraçou e disse. Tais aí, um homem de bom coração, um coração gigantesco, sabe ajudar as pessoas. Enfim, como prêmio, eu ficarei e viverei contigo e te darei alegria por toda a vida. O nome daqueles que te enganaram, escrevem, escrevam na areia e deixem que as ondas levem. Mas os nomes daqueles que um dia te ajudaram, te estenderam a mão, tatuem na sua alma. Essas pessoas, esses nomes, e os trate sempre com gratidão, pois o caminho mais bonito da vida não é o da ida, mas o da volta. Tá bom? Deus te ama. Compartilhe esse vídeo. Fique com Deus. Amém. Amém.